Você hoje vai comer um pouquinho de abamaçô E o conselho eu lhe dou, quebra a bengala, gaiado Jogue o apito no mar, que a tua fama dá E aí, você não canta Sabe mesmo, é bagunçar A VQ, você não canta Sabe mesmo, é bagunçar Na cultura, outro lado, não é o merco Nem perto, nem princípio, cê é perto, nem bagunceiro Chega a hora do madrano lhe pedalar Hoje eu vou me amassar, saco de você no lixo Que o papa vai virar bicho do palco ele vai Se você quer cantar comigo, tem que seguir meu ronjão Não gosta de confusão De jeito nenhum tu ganha Dessa vez você apanha na fleca do meu ronjão Chegou a hora de eu lhe passar a lição Vou lhe meter o facão, uma perqueira e o chicote Que o azar techo da ilhote foi cair na minha hora Chegou a hora de mostrar que eu sou malino Chegou a hora de mostrar que eu sou malino Mais uma vez o destino nos colocou frente a frente E o dedo vai novamente levar o palco É nessa hora que João Paulo me provisa É nessa hora que João Paulo me provisa Analise e analise Chegou a hora de eu lhe mostrar quem sou Chegou a hora de eu lhe mostrar quem sou O papa se fabulou Me dei corda logo cedo E agora tá com medo porque o palco morreu E assim pra sempre eu aguentar seu ronjão Aqui pra sempre eu aguentar seu ronjão Vai ganhar de cinturão E conhecemos a casa e eu lhe metendo na vida Fazia tempo que eu queria lhe pegar Fazia tempo que eu queria lhe pegar Pra esse desespero há muito tempo eu esperei Já que hoje eu lhe peguei só só quando lá Você não sabe agora que eu lhe peguei Você não sabe agora que eu lhe peguei Já chegou a minha noite eu cumpri o meu invado no mês Com esse João Paulo que é João Paulo Fazia tempo que eu queria essa sambada Fazia tempo que eu queria essa sambada Já chegou a madrugada que eu forro desconfiado Que o papa tá empapado calado sem sambar Hoje tu dança, brega, forró e balé Hoje tu dança, brega, forró e balé Sapatilha em cada pé e um vestido gotê Rebolho que eu quero ver no parque de lá Se quer você descer do requeiro Eu quero saber até você perde o repouso Hoje eu quero você com uma cara murcha Sair no instante dos russos, remexem bem Dance bonito, conquista o povo da praça Dance bonito, conquista o povo da praça Dance com fé e com raça Minuto e segundo, só não vai mostrar o fundo que ninguém quer Você pra mim não passa de um zé ninguém Você pra mim não passa de um zé ninguém Pode até dizer alguém que é que deixa a sableza Já sabe que não é boleza, não é de rindo Pra dançar samba, dança na onda do chão Pra dançar samba, dança na onda do chão Dança na frente de um fã, faça o que quiser fazer Pode subir, descer, tá aqui até demais Eu quero mostrar meu nom ... Eu quero mostrar meu don Pra dançar samba, eu quero mostrar meu don Eu quero mostrar meu don ... Boa na jovem menor que bastante Vou tirar o seu ano e estar louco Mas para hygienizam aí São jovem estão longe delas lá dasorro Pra dançar samba, pise maneiro no chão Pra dançar samba, pise maneiro no chão Para dançar samba, pise maneiro no chão Seguro o topo na mão, não deixo o copo cair Que eu faço ele subir, estourar seu cabecinho Fica comigo, você vai cair a fama Fica comigo, você vai cair a fama Comenta você de mama, você sabe nessa vida Que a sua peça cruz vai ser derrata é igual Bata pra cima, deixe do seu mimimi Bata pra cima, deixe do seu mimimi Sargando o sal é pra ir quente Igual um vulcão, se não aguenta pressão Desapareça daqui Você já sabe pra cantar, eu tenho ira Você já sabe pra cantar, eu tenho ira Não deixe tanto cantar mentira Que eu sou o mestre, pesado, pesado Tá aí preparado, você morre Bata pra cima, defenda a sua bandeira Bata pra cima, defenda a sua bandeira Não venha cantar besteira, só pra velho Repetindo que eu estouro seu dito Nunca aceita, meu Deus Subi, pesada a sua bandeira Tiger lives Subi, pesada a sua bandeira Sobe que João é Bedeiro, Zé Roela Sobe que João é Bedeiro, Zé Roela Quem lhe contrata a razão, ela quer sobra, aquele tem falha e a colher que ele trabalha Vou bater nele, João Vou dar em planta bata com alegria Vou dar em planta bata com alegria Na mãe, se não tinha bando, dá-lhe um burrão E para pegar o pão, pega-se rapada E lá na vila uma casa construiu E lá na vila uma casa construiu Mas só que esse vestido causou maior agonia Terminou ela de dia, de noite a casa cai Pode ir para casa, pode dizer que perdeu Pode ir para casa, pode dizer que perdeu Pode dizer que não valeu, mas agora no meio do rio Pega lá o desafio, pijou para lá Lá no Juá ele fez empeleitada Lá no Juá ele fez empeleitada Mas dava muita amassada, só fez comer o dinheiro Quem contrata esse empreiteiro leva a fundo Você tá aqui com o seu caminho Você tá aqui com o seu caminho Você tá aqui com o seu caminho Vai me chamar de Joãozinho Lá no seu nome escachado Porque você tá aqui amontado até o certo Você falou que jogava antigamente Você falou que jogava antigamente Que era bom excelente Fui pesquisar seu passado Tu só tinha rebolado perna de pau Eu já me fudei muito e me dei muito o horário Eu já me fudei muito e me dei muito o horário Eu cudei muito o horário Você quer dizer que é mal Você pode ser nem mal, mas não valeu E nesse tempo tu morava em Mourupé E nesse tempo tu morava em Mourupé Querendo imitar dela é dele Tu só tem a cor Porque um bom jogador tu nunca foi O jogador vai ser muito importante O jogador vai ser muito importante Jogando é fujo e gato Mas tem música da pau Tu sonha um perna de pau Que magra e dupla O sol nasceu vai tomar canapitu O sol nasceu vai tomar canapitu Com abacaxi, caju, pipoca e ameduin Mas seu irmão Zé Joaquim Jogou melhor do que você O sol nasceu vai tomar canapitu 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 E a ferte continua Olha o sol desceu vai tomar canapitu O sol nasceu vai tomar canapitu Mas seuhun Uhur Wasalino pro povo tu não morreu Scripture A l aparece que ele deu Até hoje você dei que eu o bater novamente É onde ele bateu Você não sabe que eu sou muito preparado Você não sabe que eu sou muito preparado Não faço o mesmo pregado Você quando não arrija pra onde você se rija Pra que o João Paulo encaixe Combe o caboclo, tu não tem nada direito Combe o caboclo, tu não tem nada direito Nada com que o teu prefeito viu Você leva castigo e hoje você comigo vai sofrer Você pra mim vai passar decepção Você pra mim vai passar decepção Eu não tenho cinturão sem água pra beber É isso que eu já percebi, mistério No chambacu se eu tira a sua moral No chambacu se eu tira a sua moral Na frente do pessoal siga do jeito que eu sigo Diga do jeito que eu digo, se não quiser levar Em você e tua camarada Em você e tua camarada No chambacu se eu tira a sua moral E você e tua camarada Em você e tua camarada No chambacu se eu tira a sua moral No chambacu se eu tira a sua moral No chambacu se eu tira a sua moral E pra não sair variante Cante do jeito que eu canto E do jeito que eu plato Se não plantar sai passar E o chambacu se eu tira a sua moral E o chambacu se eu tira a sua moral E o chambacu se eu tira a sua moral E o chambacu se eu tira a sua moral E o chambacu se eu tira a sua moral E o chambacu se eu tira a sua moral E o chambacu se eu tira a sua moral E o chambacu se eu tira a sua moral E o chambacu se eu tira a sua moral E o chambacu se eu tira a sua moral Eu limpo a cultura, a cultura é popular Eu limpo a cultura, a cultura é popular O chá eu vou lidar, mas fica aqui ninguém vem Mas antes de tu morrer, estou embora No chambacuto, o caminho do meu roçado João Paulo, tome cuidado, garimpe, come abarico, limpe Do jeito que eu limpo, se não me passa as erradas Eu chambacuto, é chupapo de trator Eu chambacuto, é chupapo de trator Vai nascer um tumor em barco de colina Com uma de trezentarinha em pé de sangue No chambacuto eu quebro o seu tamburete No chambacuto eu quebro o seu tamburete Pra não perder sabor quente e entregue Como eu entrego, pegue do jeito que eu pegue Pra não morrer no café No chambacuto eu quebro o seu tamburete No chambacuto eu quebro o seu tamburete Eu tenho muito respeito A cancília brasileira teve dela de primeira Mas você não responde No chambacuto você já tá derrotado No chambacuto você já tá derrotado E se vier pra meu lado lute E do jeito que eu luto chuto E do jeito que eu chuto Se não chutar faz tudo mais No chambacuto eu quebro o seu tamburete 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 E do jeito que eu ligo E do jeito que eu brigo Pra não morrer no café Se você toma remédio Cuidado com a caga mesmo Se você toma remédio Cuidado com a caga mesmo Se você toma remédio E do chaco e parceleira tem um beijo peredrado E do jeito que eu luto E do jeito que eu luto chuto No chambacuto eu sou o peso pesado No chambacuto eu sou o peso pesado E se me ver pra caramba Eu tô rato e tome uma rato E do jeito que eu luto Se não chutar faz tudo mais Se você toma remédio 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 E do jeito que eu luto Agora é que eu vou bater Agora é que eu vou bater Aqui eu tenho cinco horas Se quer correr como agora É que se fica rádio E do jeito que eu luto Se for o jeito que eu luto Não pode xifs e pi Taxa festa e chope quando Se você tá me horrorando Se eu tô malendo Me pitu Se eu tô malendo Me pitu Eu vou bater até cartaz Você é pronto demais pra ser mamará Esqueceu Que tu dissesse que a minha preparou para a pepinha a terra que não tem Me decorar não preciso, me decorar não preciso Já chegou a madrugada, eu vou vencer a sambada cantando te envolver Só em você, carruzeiro, o que João Paulo é capaz de tirar o teu cartaz e mandar tu comer Um bom bom pra nós não perder, um bom bom pra ela não perder O caminho de sua casa pisa descalço na brasa, cair no poço em mané Eu vou deixar o mané, eu vou deixar o mané Eu vou deixar o mané, eu vou deixar o mané, eu vou deixar o mané Tu não aguenta o menino, tu não aguenta o menino Cantando maraca, tu vinta uma pista e tu na frente do doninho Tu pede porra, derradeiro, tu pede porra, derradeiro Ou mexe o faco com a boca, viando com minha choca que nunca fica Tu não tem mais barachinha Tu não tem mais barachinha Não tem mais barachinha Tu não tem mais barachinha Eu vou deixar o mané Eu cortando maraca, quem dá barachinha Tinha barachinha Eu cortando maraca, eu vou deixar o mané com a boca Eu cortando maraca, eu vou deixar o mané com a boca Você está derrotado, você está derrotado Digo pra tua torcida que hoje a tua vida é cantaça pra quebrar Você está derrotado, você está derrotado Você está derrotado, você está derrotado Eu não vim sambar, eu não vim sambar Cantando maracatu, rodar o arrasteiro em tu e tomar tua coroa Digo pra você, quero falar pra você Não precisa mais de pia, que ninguém se torna a vida Deixa o amanhecer do dia, deixa o amanhecer do dia Você está derrotado, eu vou tirar teu cartaz, que é muita pancada O amor está segurando, o amor está segurando Pouco na hora e é preta, não vai pegar lá e na mata Que aqui tem esse voto Vou abandonar a tua venta, vou abandonar a tua vida Tua voz já está sumindo e o povo está sentindo E o João Paulo não me abre O mundo me deu um gole O mundo me deu um gole E o uixi pra beber E ele mandou dizer, dele, dele querendo Eu não me deu um gole E o meu gole E o meu gole A minha cocata segura, espera a cocata dura E quando eu vou garra a porta Você não me abre comigo Você não me abre comigo Você não me abre comigo Eu não me abrigo, eu não me abrigo Eu não me abrigo, eu não me abrigo E onde eu vou garra a porta Eu não me abrigo, eu não me abrigo Eu não me abrigo, eu não me abrigo Quando for de manecinha Sué doce da calada Ele acesou num cifuada E você põe a um cifre Cantando samba quebrado 1988 Levando um pau do menino O cartão do rabo fino Cururu cifra Seu adocinho da família Seu adocinho da família Medita caralho de chão Eu só vou sair pego na praça querendo brigar com a gente Um povo no paraíso, um povo no paraíso E tá vendo o meu entalo que eu tô matando João Paulo Cantando tem pra ver Não tem pão ver doer, não tem pão ver doer Nesse povo imacurão sai da frente Pessoal que a bandera quer correr Eu já tirei três carnais, eu já tirei três carnais Sou artela do nordeste, volta pra ser contra mestre Que é melhor que dos águilas Eu sou contra mestre, não sou brasileiro Eu sou contra mestre, não sou Vocês são os meios e vai conhecer Que os tantos pais são os seus membros Começou a gaguejar, começou a gaguejar O mestre é brasileiro, foi caceta com a titeira e deixava a guerra É o maio na praça do hopes林, você acabou a gaguejar É o maio na praça do pantalhão sai damachen normal que dos águilas, você acabou a gaguejar É o maio na praça do monte de coag عليه É o maio na praça do marca, deixa pra somar É que o maio na praça do limite, é a maio na praça do marcafim E tu tá em uma poeirinha, perdeu pra mim e pra mim Eu vou dizer, amigão, eu vou dizer, amigão Nasceu com o pessoal e com o que foi papão E você peguei o pão Quero dizer, serimônia, quero dizer, serimônia Misterioso, de repente, é quem ganha competente E a família é terra, por quê? É muita poeirinha, é muita poeirinha Mestre gato e pôr, eu já vou morrer com vergonha Do povo fazendo a vida Deixa voar a noite inteira, deixa voar a noite inteira Manta mão aqui é mato, e hoje eu quero voar Deixa na tua besteira, deixa na tua besteira Eu consigo ser até de uma voz e muito cafeiro Do verso da brasa Meu palo está no arreio Meu palo está no arreio A piscina, se me ponha, do lado que me ponha Já tá pegando o muro Meu amigo, camarada Meu amigo, camarada Com muito prazer em ter eu estou em Nazaré Matando que chulentado Você é forte ruim Você é forte ruim Tira o verso da cor, tu não mexe, ou não pode ganhar prazer Eu sou muito espirigoso Eu sou muito espirigoso Eu não me sinto de chica pra mim, me gargadita tinta no meio ambiente Eu vou te dar seu cartaz, eu vou te dar seu cartaz Pra família um tempo alto, só também pra um contrato que eu quero bater mais Ouvir o senão de mulher, ouvir o senão de mulher Que rolaram com o pneu, como de sol, me bateram com o braço, me verão Vou lhe dizer, amigão, vou lhe dizer, amigão Do jeito que tu quiser, pode falar, hein, mulher, que é o bem da criação Cadê tua babaquice? Cadê tua babaquice? Fica o povo esperando o que tava me chamando, que é leio desse Eu digo pra doutor Nino, eu digo pra doutor Nino Foi pouco que eu lhe trouxe, e o papa se acabou, se não cinturando Menino não vale nada, menino não vale nada O palo é quem tá mangando, e o magrelo se acabou, de tanto tomar Vem cá A salvagato perdeu, a salvagato perdeu Eu lhe dei o bota pé, e aqui em Nazaré, o papa tudo goleia Eu não sou papa de nada Eu não sou papa de nada Diga aí, ué, companheiro, você é um bagunceiro que quis te jogar a salvagem Eu cuspei no seu tapete Eu cuspei no seu tapete Tô cita por uma gata, tô tomindo, veio pra cá, porque tava no cartete Eu... Eu... memória de nada Eu... 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 Então... Você... Eu... Eu... Quando... Eu... Eu... Até em mim deu a viagem feliz Na minha mão do padraste Na minha mão do padraste Eu estou com a pena dele Vamos dar uma vaia nele que esse burro é Pois vamos fazer assim Pois vamos fazer assim Eu sou fodinha, sou galo Você é galinha, eu sou bom, você é ruim Você já caiu do facho Você já caiu do facho Quero dizer por presente Porque galinha é você João Paulo é o galo O pessoal já sentiu O pessoal já sentiu Eu digo que é tão galinha Seu amor com a minha casa Deu um prazer Você já perdeu seu facho Você já perdeu seu facho E eu vou te reclamar Porque agora está cantando o sambal de nerd Embrou o samba, rapaz Embrou o samba, rapaz Você pode ir mais dizendo E eu prefiro dizendo A peste não veja mais Um samba velho de cacho Um samba velho de cacho Tu é oi, 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 na perinha do rino A sobra do Rioja A sambada do empalho, quem tá cantando é rompado e esqueça da cordeira E a minha voz reclamar, e a minha voz reclamar Jogando os dedos pra fora, quando eu sei cantar agora E nem torcer que eu vou parar Agora que eu venho, agora que eu venho, agora que eu venho Apagou-se a poeira, diga-se uma chamuzera que o carro é pra agora Ainda que eu venho, agora que eu venho, agora que eu venho Eu não tenho nada, mas eu venho, agora que eu venho Apagou-se a poeira, quando eu venho, eu venho Eu não tenho nada, mas eu venho, agora que eu venho Eu vou cuspir teu tapete, eu vou cuspir teu tapete No meio da madrugada, tua torcida calada vendo você no tapete Vou cantar dia da Luizinha, vou cantar dia da minha Faz o pinto desse pieta, não come to a docina que tá de banho É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade Já batei na tua frente aí, o tapete não aguenta o mês que a prazer Quero dizer, seu mundo, quero dizer, seu mundo Liga assim, cara, eu não quero é paixãoada, mesmo assim eu dei Não tenho pena de João, não tenho pena de João Eu já matava essa batenda e agora tu tá sabendo se eu sou o mestre ou nada Não vale nada, pra mim não vale nada Se o mestre morreu, tudo é conhecimento, só sabe que eles é pior